Claro, né, a gente vem trabalhando em busca de uma oportunidade e eu espero que essa oportunidade venha agora nessa sexta-feira. Se o professor Alberto opinar comigo, vou tentar substituir com essa zevedra a altura, que é um excelente jogador, e ajudar meus companheiros, né, a sair com resultado positivo, que é o que prevalece o Fortaleza nesse momento, que é uma vitória em sair com os três pontos. Claro, né, já tive várias experiências, fiz isso no River, no Itapipoca, principalmente no Horizonte, que eu fiz um belo campeonato lá de lateral. Certo que não é minha posição legítima, mas não tem problema em jogar nessa posição. E eu vou procurar fazer o máximo de mim, né, pra ajudar meus companheiros de campo e ajudar o Fortaleza a sair com resultado positivo, falando nada, né. É o que eu tô falando, se ele opinar por mim, eu vou estar preparado. Tem eu, tem o Guto também. Vou estar preparado pra substituir o Márcio Altura, que é um excelente jogador. E se Deus quiser dar conta do recado. É a oportunidade aparece, né, graças a Deus aí. Apareceu, né, infelizmente foi no terceiro cartão do Simão. Mas é isso aí, o jogador que não tá jogando e que tá vindo no long, ele tem que estar sempre preparado pra quando a oportunidade aparecer, ele segura. Eu espero, juntamente com a equipe, fazer uma grande partida e conseguir o resultado positivo. A gente, primeiramente, deixar claro que o Simão, ele tem feito grandes partidas, né. E as características que a minha, com relação a Simão, são diferentes, né. Simão é um jogador que faz muito jogada por dentro, por meio, já sabe jogar de costas, né. Tá em praticamente todos os espaços do campo, sempre, o setor de ataque sempre tá sendo útil à equipe. Eu já tenho outra característica pra fazer a jogada de linha de fundo, de pelo lado do rão. Mas a equipe tá acostumada com o Simão a jogar desse jeito aí. E eu tenho que me adaptar ao jeito que a equipe tá jogando. Espero que, no dia é sexta-feira, eu possa me adaptar mais rápido e fazer a função que o Simão. Então, espero que substitua ele com a altura também. Com certeza, este é a dia do torcedor, sempre é bom. Eu sempre gostei de jogar com o estádio cheio, com a torcida a nosso favor, principalmente. Se Deus quiser, sexta-feira vai dar tudo certo aí pra gente. Espero agradar aí a todos e que possa aí dar oportunidade ao meu trabalho. Tchau. Tchau.